Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, se vocês no TV é bom, vocês sabem ficar Porque no vídeo de hoje, Fubá, nós vamos ver como que seria a montagem que a turma faz na internet Gente, pelo que eu tô vendo aqui é montagem, não é pessoas reais Mas se fossem, me desculpem, porque é brincadeira As pessoas famosas, se elas fossem pobre Porque dinheiro não é tudo, mas dá um jeito da fachada, né gente? É cada uma, Fubá do céu, que eu fico pensando Nós, nós estamos nessa parede que nós temos hoje, agora, nesse aspecto É porque nós ainda tem dinheiro, porque se nós fossemos ricos, querida Era perigoso nós estar trupicando nas ruas de Hollywood uma hora dessa Não é possível Vocês, ó, vocês aguardem pela capa, vocês já viram, né? Então vocês esperem que nós vamos analisar alguns famosos aqui E ver como que eles iam ficar se fossem pobres Que é um risco que nós não corre, porque, né, nós já estamos pobres Antes de começar a ver, Fubá, se inscreva Não seja coração peludo É demais você estar assistindo aqui e estar de clandestino Se inscreva, pelo amor de Deus, né gente? Quem já está inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que o YouTube vai tuxar mais vídeos no celular dos seus Aperte o sininho também pro YouTube avisar se vocês têm vídeo novo E vamos ver como que está as pessoas Ó, o primeiro é o Silvio Santos Que é o nome artístico do Cenoura Bravanel É um apresentador de televisão e empresário brasileiro Possui mais de 60 anos de carreira Nasceu no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro Então capital do Brasil e sede do então Distrito Federal Isso é o que está escrito no Google, gente Isso aí eu estou lendo só para ficar um vídeo bonito Agora vamos ver como que seria o seu Silvio Santos se ele fosse pobre Tá aí, ó Mais conhecido como seu Silvio do Táxi Tem três pontes de safena no peito Fuma dirigindo E vive jogando praga nos caras do Uber Que ele não aceita a modernidade, né? Porque o coitado dirige um Fusca Azul Que passa na rua estourando o escapamento Desde 1973 E o Fusca vive quebrando o Fubá Mas ele se recusa a comprar outro carro O seu Silvio do Táxi tem uma mulher Que vive reclamando da vida Três fios já criados tudo com o dinheiro do táxi No final de semana o seu Silvio coloca um chinelo de dedo no pé Uma bermuda jeans desbotada Que é só aquela que ele gosta de usar Uma camisa de botão aberta Que é pra deixar a barriga respirar E vai pro bar conversar com os amigos Cês vejam que aqui o Silvio não tá de terno Não tem dinheiro pra comprar a peruca Mas o sorriso é o mesmo, né, gente? É a simpatia do seu Silvio Ele só não tem o gosto de gritar quem quer dinheiro Gostaram do Silvio Santos, gente? Cês esperem pra ver a Juliana Paz Mas antes nós vamos ver aqui A Ivete Sangalo Ivete Maria Dias de Sangalo É uma cantora, compositora, multi-instrumentista Empresária, apresentadora e atriz brasileira Gente, você achava que o seu currículo era extenso, né? Alcançou sucesso ainda como vocalista da banda Eva Vendendo mais de 5 milhões de discos E chegando a fazer cerca de 30 shows por mês Haja fôlego, né, querida? Mas como que seria a Ivete Sangalo Se ela fosse pobre? Tá aqui, ó Primeiro que o povo ia chamar ela de Tia Ivete Ou Ivetona Pros mais próximos Ela tá com cara de quem acordou cedinho Pra fazer a inscrição do Minha Casa Minha Vida Daí chegou uma vizinha trazendo um pedaço de bolo Pra fazer fofoca também Justo a hora que ela tava saindo Porque cês vejam que a Ivetona Ela tá com a melhor roupa É a mesma que ela vai no centro pagar as contas E que sai no final de semana tomar uma cerveja com as amigas Ela tá com um cara aqui que ela já é separada E já tem 3 ex-maridos, fubá Mesmo assim ela bate no peito Porque ela cria o casal de filho dela Sustenta a casa E ainda diz que ela não precisa de marido pra nada Mesmo ela já tentando 3 vezes Mas ela continua linda Mesmo sendo pobre, né, gente? Agora, fubá Nós vamos aqui pra Fátima Bernardes E não é a minha amiga lá que anda comigo Fátima Gomes Bernardes é uma jornalista e apresentadora brasileira Associada à TV Globo Iniciou sua carreira na emissora em 1987 como repórter E ficou nacionalmente conhecida a partir de 1989 Como apresentadora do Jornal da Globo Agora veja Como que seria se a Fátima Bernardes fosse pobre? Jesus! Eu já fiquei em dúvida aqui se era a Fátima Bernardes ou era a Dona Florinda Porque o aspecto do sorriso é o mesmo, né? Bom, primeiro que o povo ia chamar ela de Fatinha do Abreu Gaspar Que cidade pequena é assim, né, gente? A mulher é conhecida como a esposa do fulano E os filhos como o filho do cicrano Ela tá feliz porque ela tá com cara de quem acabou de ganhar uma prenda na rifa da igreja Essa roupa que ela tá usando aí, tá com ela Desde quando ela comprou pra uma festa de aniversário da filha dela lá nos anos 80 Ela trabalha no jornal também Mas é no jornal da igreja Ela vem falando o mar da vida dos outros Ela mesmo coleta a notícia e ela mesmo espalha a notícia Ela se faz o jornal dela Que é pra não deixar o assunto morrer, né? Esse sorriso lindo que vocês estão vendo na cara dela é chapa Foi ganhado de um candidato a vereador numa eleição retrasada Mas ela mudou de partido Porque ficou sabendo que naquela eleição As dentaduras eram tudo importadas Importadas do IML, da cidade vizinha Olha, agora, fubá, vamos ver A Suzana Vieira, senhor Sônia Maria Vieira Gonçalves Mais conhecida como Suzana Vieira É uma atriz brasileira Estreou na televisão em 1962 Se tornando, na década de 1960 Uma das principais atrizes da rede Tupi e TV El Célcio Até chegar na Record Onde foi alçada ao posto de protagonista E ganhou o status de maior estrela da emissora Ai, que chique, né, gente do céu? Agora veja como seria a Suzana Vieira Se ela fosse pobre Primeiro que ela seria conhecida do bairro como a Susaninha da Avon Apesar de vender jequiti Abelha Rainha Natura E vender banana Que ela tem um pé de bananeira lá no fundo do quintal dela Quando ela madura, ela já aproveita a vender banana pra turma também Vocês vejam que o sorriso da Suzana é o mesmo, fubá Ela só não tinha dinheiro pra arrumar esse dente comprometido aqui, ó Daí ela teve que mandar fazer amarração Que é pra poder fixar o pivô Ela tem cara de que, além de vender os cosméticos Ela ganha vida fazendo manicure Que apesar dela arrancar um bife da unha de todo mundo A turma vai fazer a unha porque ela é simpática Mas eu gostei que ela continua vaidosa, né? A Suzana Vieira até pobre seria uma estrela, gente do céu Imagina essa mulher num forró Tem cara de quem rela a bucha a noite inteirinha Depois no final da noite sai do baile pingando suor E ainda vai na esquina comer um cachorro quente Antes de pegar o Uber pra ir embora pra casa Mas a Suzana Vieira até pobre ela arrasa, né gente? Pobre sim, mas feia jamais O próximo é o Neymar Neymar da Silva Santos Júnior Mais conhecido apenas como Neymar É um futebolista brasileiro que atua como atacante Atualmente joga pelo Paris Saint-Germain E pela seleção brasileira É considerado o principal futebolista brasileiro da atualidade E um dos melhores futebolistas do mundo Agora veja o Neymar, gente Se o Neymar fosse pobre Nunca nem vi Vocês vejam que se ele não jogasse futebol Até as pernas dele iam ser finas Olha que as pernas de Saracura Se bem que diz que quem tem canela grossa Diz que não é bom pra serviço, né? Então ele tá no lucro Mas pra começar aqui, fubá Primeiro que ele ia ser chamado de Nenzinho do Gás É que a hora que bateram a foto aí Ele tava entregando água mineral E ele trabalha com a moto que ele nunca pagou IPVA Que ele comprou de um amigo de um cara que conhece O maluco que vendeu a moto pro primo dele Ele só circula ali, ó Na comunidade Porque ele não tem CNH E se a polícia pegar A moto vai pro depósito Apesar que esse emprego Acho que não ia dar certo, não Fubá pro Neymar Que ele ia viver caindo da moto Na hora de fazer a entrega As pernas seriam perdidas na ferida De tanto ralar no asfalto E se bem que o Yano também Pra aparência dele aqui Não mudou nada, né, gente? Ele só tá vestido de pobre Mas a cara é a mesma até hoje Não mudou muita coisa, não A diferença é que ele tem carrão, né? Carrão chique Que um homem pode ser o jeito que for, Fubá Passando na rua num carrão chique Até um banguelo sorrindo E ilumina o dia da gente E só como bônus Essa aqui é a Bruna Marquezine Se namorasse com ele nessa época Essa seria a aparência dos dois Na hora do juntamento dos trapos Vou pro próximo aqui, Fubá Ai, meu Deus do céu Chegou Agora é a hora da Juliana Paz Juliana Couto Paz É uma atriz brasileira É conhecida por seus trabalhos Em telenovelas da TV Globo Desde laços de família Ganhando projeção nacional Com papai Com papais, não Com papéis e celebridade América Caminho das Índias Gabriela Totalmente demais Que eu adorei essa personagem dela A Força do Querer A Dona do Pedaço E Pantanal Pantanal também arrasou, né, gente? Agora vamos ver Como seria a Juliana Paz Se ela fosse pobre Essa cara aí Eu fiquei em dúvida Se era a Juliana Paz Ou era a mulher melancia Mas é a Juliana Paz mesmo A Marlene tá falando aqui No meu ponto E você, veja bem Minha amiga Dona de casa Que tá assistindo esse vídeo agora Você não queria ser a cara Da Juliana Paz? Pois aí, ó Tá Então mais próximo possível Desse momento Bom, vamos lá Primeiro que ela ia ser conhecida No bairro Como a Ju Boleira Apesar dela fazer também coxinha Risoles Cajuzinho Bala de noiva Gente, ela cozinha o que a pessoa pedir Que pobre se vira, né? Futuramente ela pretende abrir uma padaria Ela vai colocar o nome da padaria De Juliana Paz Ela tem cara, Fubá De quem cozinha bem Porque vocês vejam Que ela tem a gordurinha aqui debaixo do braço Se vocês vejam a cozinheira Mexendo a panela E perceber que ela tem a gordurinha debaixo do braço Vocês podem ter certeza Que essa cozinheira cozinha bem É esse aqui que é o termômetro, ó A minha gordurinha na barriga Infelizmente Mas, gente Sabe o que eu tô vendo aqui? Agora que doitamos Todo mundo engordou É isso mesmo, produção? A pessoa fica pobre Ela fica gorda? É isso que vocês querem dizer? Ai, que pecado, né? Vocês vejam que nesse dente Que tá fartando nela também É outra coisa, né? Pobre tá fartando o dente Ai, senhor É o dente que juntou Karen Na época da escola Ela tava na oitava série Daí ela foi na dentista A dentista arrancou a coitada Ficou aí o buraco Mas ela é tão simpática, Fubá Que mesmo assim Que essa janelinha aberta Na fachada Não deixa de ser um charme Pro sorriso dela, né? Ai, gente É... Cabou aqui Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu trago mais Vocês esperam pra ver a Sabrina Sato Ai, senhor Mas não coloquei nesse vídeo Eu deixei pro próximo Se der visualização Vocês tem que compartilhar bastante Se der visualização Eu vorto com mais famosos aqui E a Dani Calabresa, então? Meu Deus, Jesus A Crauda Leite, Fubá A Crauda Leite tá muito cara de pobre Mas eu vou trazer num outro vídeo Se vocês gostarem desse Então se vocês gostaram Ajudem da visualização Que eu trago mais Aqui embaixo tem visual... A gente tem visualização Olha, eu tô louco pra ver a visualização Aqui embaixo tem mais vídeo Tá lotado de vídeo pra vocês, Fubá Deu uma fuçada Como quem não quer nada Lembre mesmo de trazer mais gente pro canal Leve pra sua vizinha esse vídeo E fala assim Olha aqui, ô, fulana Não é que você é feio Você é pobre Olha a situação aqui Já faça e se inscreve Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Olha, você pode tacar a cabeça baixa Nada como um pouco de dinheiro E uma recauda chutada na lataria Não ajuda você a melhorar Tchau, Fubá Até o próximo vídeo